Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Análises gráficas começando, nosso mini índice já acordou enjoado, hein? Olha lá, despencando um pouquinho aqui, inclusive o gráfico de um minuto é meio óbvio que ele rompeu um patamar de suporte e já tá usando como resistência, tá? É, tudo bem, nosso dólar aí vai recuperando bastante, não quer perder ali o 4866, danado, hein? Danado, tá? Essa é a nossa aberturinha do vídeo, infelizmente não temos aquela terça-feira animada por hora, tá? O IBR3 falamos sobre aquele 61 bi do final de semana, não, né? Ontem foi quarta-feira, feriado, né? Feriado no dia de ontem, tá? O IBR3 com 54.3 milhões de alugadas. Não tem nada de novo aqui, galera, não tem nada de novo. Assista o vídeo do 61 bi, acompanhe o case, torça, deseja, etc, mas não tem nada de novo por aqui, tá? É esperar balanço e é esperar o papo da concessão para autorização. Fechou? Teram novidades. Agora, não tem uma super novidade para a IRB, na verdade é um leve acréscimo de 13.5 para 13.581, né? Mas, alugadas mantendo um patamar bem baixo aqui, com uma IRB subindo 1.7% na terça-feira, onde poderia ter mantido 45.50 lá com quase 5% de alta. Não manteve, paciência, gráfico semanal ainda positivo, né? 0.32%, já que deu uma corrigida na segunda-feira. Vamos torcer para o mercado de IRB, no caso do Animar, enquanto o mini índice cai, tá? Mas, vamos ver. Olha, Gafisa promete alta, porque a DRD ela subiu bem, parece-se, tá? Queda de alugadas para a Gafisa, inclusive, tá? De 4.3% para 4.1%, subiu cotação de Gafisa na terça-feira. Fechou na máxima 5.04% de alta. E temos uma zona de acúmulo do 4.94% até o 0.607% ainda na briga ali, tentando atravessar este patamar de preço, tá? São fundo ascendentes e agora vamos buscar ali, provavelmente, o pico do ano ali em junho, na verdade. Pico de junho, tá? É o que eu acredito para a Gafisa, siga observando aí e, obviamente, almejando essa alta, tá? Mas, pelo menos, as alugadas diminuíram. E CVC? Levíssimo acréscimo? Não, levíssima queda, né? Ó, de 7.7%, ou melhor, 7.7.2% na sexta para 78.2% na segunda, ou seja, um leve acréscimo, mas voltou a cair para 7.7.9% na terça-feira. Olha, tem bastante espaço para perder aluguel aqui em nossa CVC, né? Entregar uma alta um pouco mais convincente, eu diria. Tá bom? Então, CVC B3, 7.17% de alta. 3.30 chegando ali como região de resistência de novo já pela terceira semana seguida. Mas, a depender do ânimo que entrar hoje, imagino até uma busca ali pelas vendas do 3.40, né? Importante seria fechar acima desse 3.30 aí para uma CVC, tá bom? Rent 3 localiza leve acréscimo de alugadas, né? Com bastante alta na cotação. Você viu o balanço dela, né? Parece que foi bem bom, né? Rent 3 aí temos 6.69%. Gráfico mensal deixa bem claro que a região do 5.256 até a zona de acúmulo ali, o pico da zona de acúmulo, né? 47.99 até o 40.31, ou seja, estou falando do 47.99. Era a região de defesa e o ativo começa a subir. É o meio do caminho, mas, aparentemente, vale compra ainda. Não é recomendação também, né? Eu não compraria localiza hoje em dia, né? Mas, parece que o ativo está louco para buscar o topo do ano e, quem sabe, até romper o topo de 2022. Infelizmente, não estamos falando de grandes percentuais de alta. Então, eu ficaria de fora, tá? Vamos 3, tem queda de alugadas de 56.3% para 54.3% para 53.4%. Vamos 3, temos 8.33% de alta. Finalmente, né? Porque quando bateu no 10.71, começaram a recomendar a compra e o ativo despencou, né? Aí, ele deu essa paulada aqui de 30%. Agora, vai retomando um pouco do valor. Já era a hora. Ficarei feliz pela galera da Vamos 3, quando ela retomar o 10.71, tá? Por enquanto, ela está atravessando uma zona de perigo aqui. Eu também considero um preço até que barato, tá? Mas, visto o que ele já fez, vá com calma nos seus aportes nesse ativo aqui, que trouxe um pouco de tristeza para quem seguiu recomendações aí de analistas, né? CSN, temos uma alta nas alugadas de 62.6% para 65.2%, tá? E nós temos aí uma CSN, já falamos dela. Falei alguns detalhes exclusivos que eu vou deixar para a área de membros. Se você não virou membro do canal ainda, considere virar. É menos de R$20,00 por mês, hein, galera? É menos de R$1,00 por dia, tá? Bastante conteúdo exclusivo. Tem uma LTBzinha, tem padrão de inversão no mensal. Tá bacana, mas você pega o bizu completo lá na área de membros, tá? Atenção para o setor inteiro, tá? CSN, Vale, Usiminas e GGBR, tá bom? E a Azul 4, hein, galera? Com queda de alugadas, fomos para R$26,00 milhões de R$26,4 para R$26,00. A Azul 4 sobe R$8,71. E tá aí outro bizu aqui de altinha, né? Fundo ascendente, no meio, tá meio óbvio aqui para a Azul 4, vai. Não vou nem ficar perdendo tempo por aqui, tá? É uma compra agora um pouquinho mais cara, porque você tem em molde não comprar numa zona de acumulo do R$14,10. Até o R$12,59, tá? Muito bem explicado aqui por nós no canal. Beleza? Então, tranquilo, Azul 4, vamos lá. Tinha S3, corrigiu, né? Porém, alugadas caem de qualquer maneira, né? Tinha S3 não tem nenhuma ação a termo, basicamente. Baixíssimo volume, tá? E essa correção de Tinha S3 não é o fim do mundo. Inclusive, no final do pregão, ela fecha querendo brigar por uma alta. Olha, olhem as últimas semanas de Tinha S3, né? Natural um pouco de correção. Eu não me assustaria nem com uma correção até o R$16,21 para firmar uma pernada de alta e continuar a jornada realmente para alta, tá? Atenção para a Tinha S3. Bonita estrutura de alta aí, tranquilo, tá? JBS S3, alugadas caem de R$42,4 para R$41,8. Caicotação de JBS S3. Acho que foi o único frigorífico que caiu, se eu não me engano, né? Deixa eu ver, BRF subiu, não foi? Subiu, BF3 também subiu, não foi? Foi, tá? Então foi o único frigorífico que caiu na terça-feira. Não acho o fim do mundo também. O ativo já bateu no R$21,71 como região de resistência. Parece estar acumulando aqui para romper essa região, tá? Então, talvez uma comprinha um pouco mais arrojada de realmente movimento de rompimento para uma JBS S3. Beleza? E do que três, teve um bom balanço, saldo a termo subiu, nada considerável, né? A alugada sobe em bem de leve, mas a cotação caiu. Do que três, 07% aí de queda, né? Ainda preso ali no 20,33 até o 22,09, tá? 20,32, tá? O gráfico semanal e mensal. Olha, não foi uma queda drástica para a gente fazer esse drama todo, né? O ativo até abriu alta aqui, aí deu uma lapada de queda, aí deu uma... É o que eu falo, né? Tem que ver o fechamento do pregão, né? De 6% negativo para 07, tá? Vamos observando essa região de acúmulo aí do 22,09 até o 20,32, beleza? Nada demais para uma educa, tá? Raizen tem alugadas estáticas, vamos ficar entre nós, né? Lá no pico, né? Teve um bom balanço o Raizen, tá? Raiz 4 aqui, nós temos 2,35% aí de quedinha. E vai deixando para trás ali o 4,09 até o 3,90. Mas eu não acredito nessa queda de Raizen. Eu acho que é momentânea para futuras altas, tá? Defendo aportes aqui, não é recomendação, mas enfim. E Suzano, nós temos aqui alugadas também estáticas. Foi a maior queda do Ibovespa, tá? Susb 3,2,96% aí de queda. Ligando de volta numa zona de baixa, né? Um canal de baixa que já tinha rompido. E parece que usou como suporte mesmo junto com o 57,9. Inclusive, acho que eu até comentei sobre compras caso voltasse, né? Enfim, Suzano aí, decepcionando um pouquinho. Mas eu acho que é só um acúmulo para novas altas, tá? Atenção para o 57,9. Mais importante do que o canal de baixa é o 57,9. Beleza? Like, se inscreva. Nosso mini índice está caindo. Nosso dólar também volta a cair. É um bom sinal. Daqui a pouco tem o BOV abrindo. Tamo junto.